É o ponto de desenho e modelagem, tá? Esse aqui é um ponto central aí no início dessas diferenças entre sistemas CAD e sistema BIM, tá? Então, ó, desenho versus modelagem. Então, desenho e modelagem é o primeiro tópico aqui importantíssimo das diferenças entre sistemas CAD e sistemas BIM. E o que isso quer dizer? Os sistemas CAD, como a gente já conversou anteriormente, são sistemas de desenho, né? De desenho. Então, eu usei aqui a ideia da prancheta computadorizada e é efetivamente isso. Então, os sistemas CAD nós fazemos pura e simplesmente desenhos, né? Pode ser do desenho mais simples ao desenho mais complexo, né? Do projeto mais simples ao projeto mais complexo de todos. Mas a gente está tratando o tempo todo com desenhos e apenas desenhos, tá bom? Esse é um ponto importante. Então, quando a gente desenvolve um projeto em sistemas CAD, a gente está tratando sempre com linhas, né? Com linhas, com planos, né? Com elementos de desenho, pura e simplesmente. Então, um exemplo bastante simples, né? Para a gente demonstrar isso é a gente pensar que, por exemplo, no formato tradicional aí, uma parede, né? Num projeto lá em sistema CAD, essa parede, ela é pura e simplesmente duas linhas paralelas, né? Pura e simplesmente duas linhas paralelas. Então, isso a gente convencionou entender como sendo, por exemplo, uma parede. Se nós, né? Nesse mesmo tipo de desenho, a gente vai ter lá convenções para a gente representar janelas, convenções para que a gente vá representar portas e assim por diante. Mas tudo aquilo é formado, no final das contas, por um conjunto de linhas, simplesmente. É só um desenho. Da mesma forma que a gente, se nós estivéssemos fazendo à mão, né? Com lápis, com lapiseira, enfim, com caneta, nanquim, seja o que for, seria da mesma forma um desenho, né? Obviamente que o sistema, as CAD vão trazer uma enorme produtividade para a gente, né? Ao trazer o auxílio, né? Do computador para esse desenho, né? Então, facilita enormemente o nosso desenho. Mas é pura e simplesmente desenho. E, né? Se a gente for naquele raciocínio, é um raciocínio bastante comum, de que o papel aceita tudo, né? Da mesma forma, a tela em forma de prancheta ali para o nosso desenho, ela aceita tudo também, né? Então, nós podemos realizar ali os desenhos mais ousados e aquilo vai ser perfeitamente aceito, né? Tendo aquilo alguma possibilidade construtiva ou não, aquilo sendo execuível ou não, tá? Então, sistemas CAD, eles são baseados em desenho, tá? Esse é o ponto fundamental aqui. Então, deixa eu registrar aqui para que a gente tenha esse documento organizadinho. Então, no CAD, nós temos desenhos, nós temos linhas, nós temos pontos e assim por diante. E nós temos, né, também as convenções. Convenções. Nós temos as convenções que vão nos indicar, né, a forma de representar, a forma de representar cada tipo de elemento, né? Então, como eu disse, né, nós temos a forma usual em que a gente vai representar uma porta, a forma usual com a qual nós vamos representar uma janela, com a qual nós vamos representar uma parede e assim por diante, né? Então, dentro do sistema CAD, tudo se resume a desenho, como em uma prancheta eletrônica, né? Computadorizada, enfim, computadorizada, tá? Então, esse é o ponto principal aqui do CAD. Muito bem. Da mesma forma, qual é o ponto principal aqui nesse tópico, então, em relação à metodologia BIM? Na metodologia BIM, nós não temos, nós até temos, né, mas não é esse o... Nós temos desenho, sim, na metodologia BIM, mas isso é só uma, né, ferramenta, né, do software, né? E daí cada software terá as suas ferramentas, mas ele é baseado, né, a metodologia BIM, né, e os softwares BIM, são baseados na questão da modelagem. E o que é a modelagem? E daí, né, até antes, né, do que é modelagem, né, percebam o quê? O próprio termo BIM, né, Building Information Modeling, né? Então, a modelagem, ela está ali efetivamente, né, no cerne, né, ela é ali o principal, né, elemento, ela é dos principais elementos ali na constituição do que é ser BIM, né? Então, o que é a modelagem? A modelagem é a nossa possibilidade, né, eu gosto de chamar de construir virtualmente. Então, lá no sistema CAD, a gente desenha duas linhas paralelas e isso representa uma parede. Nos sistemas BIM, não. Nos sistemas BIM, eu construo virtualmente uma parede. Aquele elemento ali, né, dentro do meu projeto, enfim, por exemplo, ele é efetivamente uma parede em ambiente virtual, mas ele é efetivamente uma parede. Então, eu vou ter ali a possibilidade de, né, de realizar uma série de atividades e fazer e realizar uma série de operações com esse elemento a partir do princípio de que ele é efetivamente uma parede, a partir do princípio de que os softwares todos, né, que utilizam a metodologia BIM, eles vão entender aquele elemento como uma parede também e não como um conjunto aleatório de linhas, por exemplo, tá? Então, esse é o ponto fundamental, né, do BIM, é a questão da modelagem, que eu gosto, né, de simplificar, né, de deixar bastante clara essa ideia igualando modelagem à construção virtual, tá? Então, esse é o grande ponto aqui e a grande diferença. Então, dentro do sistema SCAD, nós temos linhas, pontos, enfim, né, para representar coisas, enquanto que no BIM, nós temos efetivamente esses elementos em ambiente virtual. Isso por conta da modelagem, tá bom? Então, um nós representamos, no outro nós construímos. Em ambiente virtual, obviamente, mas é exatamente isso. Representação versus construção virtual, ou seja, desenho e modelagem. Então, esse é o grande diferencial aqui, é o primeiro grande elemento que diferencia de forma, né, bastante, bastante grande as metodologias CAD e as metodologias BIM, tá bom? Então, vamos colocar aqui para a gente registrar isso, né? Então, aqui, modelar é construir virtualmente. Então, inclusive, né, para a gente ter a referência ali, né, da mesma forma que a gente colocou ali acima, né, que a gente colocou que no CAD nós temos convenções, né, que vão nos indicar como representar cada tipo de elemento. Aqui não, né, aqui nós teremos efetivamente os elementos construídos, elementos construídos virtualmente. Então, este é o grande, né, grande, grande diferencial, né, o primeiro grande diferencial, e que separa de forma, né, bastante, bastante, bastante grande essas duas metodologias de trabalho. E isso aqui, essa diferença, ela é uma diferença tão fundamental que é a partir, em boa parte, é a partir dela que todas as outras diferenças vão se desenvolver, tá? Então, essa questão de desenho e modelagem, ela é efetivamente o pilar aí central mesmo das diferenças de sistema CAD e BIM. É ela, né, que é o ponto-chave da diferença entre elas, tá? Todo o resto praticamente deriva disso aqui.